Paulo Boutori, o Cinepeças comemora hoje 60 anos de atividades. O que mudou ao longo de todo esse tempo? Bom, eu acompanhei parte dessas mudanças como presidente, tive parte como associado. Durante todo esse tempo nós tivemos um Brasil que evoluiu, não tenho dúvida disso, com altos e baixos, com planos econômicos, com grandes dificuldades, com algumas comemorações. Quer dizer, aquilo que faz, vamos dizer, da vida uma coisa interessante. E o Cinepeças faz parte dessa vida. E nós estamos hoje muito orgulhosos de estarmos comemorando essa data e eu mais orgulhoso ainda como presidente da entidade. Então, essa é a história. E a história é bom porque fica registrada. O Cinepeças tem cerca de 500 associados, mas vive o momento de alguma apreensão com o Inovar Alto. O que você espera que o governo faça em relação ao Inovar Alto ou possível Inovar Peças, pensando em estimular o setor? Bom, o governo deve regulamentar ainda no mês de dezembro o Inovar Alto. Essa regulamentação, então, vai por fim nesse processo, nesse programa de inovação. E esperamos que no próximo ano nós tenhamos um programa para o setor de autopeças, de política industrial, que possa incentivar o investimento, trazer novas tecnologias e fazer do setor um setor mais competitivo. Já houve um entendimento sobre rastreabilidade entre Cinepeças, entre os associados da Anfávia e o governo? Olha, nós estamos no final, quer dizer, acho que nós poderíamos dizer que nós estamos com 90% de conclusão do processo. E eu acredito que mais uns 10 dias a gente tenha isso regularmente normatizado e regulamentado. O setor de autopeças vai aguardar os investimentos das montadoras amadurecerem para investir ou os investimentos já estão em curso? Não, eu acredito que os investimentos não estão em curso. Eu acho que o setor vai investir em cima, seguramente, de pedidos. E esses pedidos virão, provavelmente, quando houver a necessidade da montadora oficetar o IPI, os 30% que foram adicionados de carga tributária. E qual a sua expectativa para 2014, pensando em indústria automobilística como um todo? Bom, eu acho que 2014 é um ano bastante complicado. É um ano que nós temos o carnaval em março. Todos nós falamos de quanto mais distante é o carnaval do mês de janeiro, mais distante fica o início do processo industrial e do desenvolvimento de mercado. depois nós temos o assunto da Copa do Mundo, que vai tirar um bom pedaço da expectativa nossa. E depois temos as eleições. Então, eu acho que vai ser um ano que, normalmente, as amarras são soltas pelo Estado. O governo gasta mais, os partidos políticos gastam mais. Portanto, é um ano que eu acredito que tenha, vamos dizer, um processo de mercado mais acentuado. Porém, do outro lado, nós precisamos ver como é que a gente vai fazer com a produção. E como é que as montaduras vão se comportar. E também o mercado de reposição e as exportações com a parte de produção. Eu acredito que o dólar hoje favorece um pouco mais. Acredito também que o Brasil não vai ter uma apreciação do real no próximo ano. Acredito que, ao contrário, nós vamos ter uma depreciação do real. Isso vai fortemente influenciar nas nossas exportações e vai melhorar a balança comercial. Dá para esperar que o mercado, do ponto de vista de produção e vendas, repita 2013? Bom, aí é uma pergunta que eu não sei te responder. Não tenho essa assertividade para dizer. Mas a minha sensibilidade é que sim. Mas não tenho ainda um parecer técnico nosso, do nosso Departamento de Economia, que dê essa afirmativa. Ok, Paulo. Muito obrigado. Imagine. Um abraço. Obrigado a você, Paulo. Obrigado.